O seguinte é, daqui a pouco eu dou uma explicada melhor no que está acontecendo. Não é quem estiver acompanhando, mas eu vou convidar que eu quero consultar os ambuladores. Estou criando um carro de corrida que pra mim é... Outro dia mesmo minha mulher me deu uma bronca, porque o que aconteceu? Eu montei um simulador em casa, uns 10 anos atrás eu montei meu primeiro simulador. Aí um dia eu cheguei, o Dudu estava no simulador, perdi minha vaga, não conseguia mais entrar. Eu montei um pra ele. Aí um dia eu cheguei, o Dudu estava no dele e o Fefe estava no meu. Eu perdi a vaga de novo, aí eu montei um pra ele. Aí são três simuladores. Graças a Deus minha mulher não gosta, senão eu já teria perdido a minha vaga. Se bem que a gente coloca ela pra guiar, é engraçado. Mas... Outro dia ela falou, você notou que você está quatro horas sem sair daí da cadeira? Quatro? Tá bom! No simulador? Aí eu falei, por favor, pega uma coquinha pra mim, estou com sede. Aí ela ficou brava e eu estava brincando, logicamente, porque eu não tinha notado que tinha passado tanto tempo. Mas num simulador hoje, o que que você pode tirar dele? Primeiro, um proveito muito grande, porque você tem competições de hora em hora. E entrar no site de Pouca, que você pode brincar se você quiser, você joga, se encheu as mesas, você pode entrar pra corrida. Então, eu estou competindo num site que chama iRacing e pela iRacing Brasil, você pode correr a cada hora. Você entra com o teu nome? Eu entro com o meu nome e é a coisa mais engraçada. Ninguém acredita. Então, é mais fácil eu entrar com o meu nome, porque ninguém acredita mesmo. Então, aí o cara, não, não, Rubinho. Ah, não é. Não é possível que o cara vai estar andando aqui com a gente. Ah, não é. Fica uma discussão que é até engraçada. Mas eu fico lá e pro meu filho, pro Eduardo, que gosta muito de virotar e de mexer no carro, você tem tudo do que se mexe na realidade. Tudo, tudo, tudo. Ajuste de altura, de mola, de suspensão, de altura, é muito real. Então, isso ajuda demais. Ô, Rubinho, aí, você já me voltou no vídeo? Você falou, como é novo? É isso aí. É questão de paixão. Quem gosta, gosta, né? A diversidade é uma coisa que não dá pra explicar. Essas são as palavras de um piloto profissional, com uma carreira vitoriosa. E que, mesmo quando está em casa, que não está pilotando, está pilotando. Porque o simulador proporciona uma direção de dirigibilidade muito grande. Tem simulador e tem circulador. No caso dele aí, o negócio é top. No nosso caso, é caseiro. Dá pra gente fazer o que a gente tem. É... Vocês estão tentando entender o que está acontecendo aí. Porque está marcando na torre ali, eu e em primeiro. Mas, na verdade, essa torre não está funcionando. É... Essa é uma corrida que aconteceu ontem. É... A liga americana que a gente corre. Já tem três anos que a gente vai entrar lá. Vamos lá. É o seguinte. Isso é um replay, né? Vamos começar a explicar o direitinho das corrida. Então... Ontem... Aconteceram três corridas. Em seguintes modalidades. São duas corridas de aquecimento. E metade das horas da corrida principal, que é a terceira corrida. E vale bônus para o campeonato. O simulador é o Infector 2. O simulador é o Infector 2. Vou colocar a... Vou deixar a fábrica aí. Simulador é o Infector 2. E... E... O carro é o... Stock Car 2015. Do Infector 2. E... Eu não gosto, né? Ele é... Acho que o mais usado. Não sei se eles são homologados. Tenho certeza. Posso tá com no Escrime. A gente não sei se é muito homologado. Porque eu tô lá... Escudo 2.97. Eles trabalham muito com esse Nude aí. Pra visualizações e aplicamentos dele. E a gente é a que a gente usa na Effect Race, é o mais comum, ainda mais retorno em termos de simulação desse carro. A risca desse carro é impressionante. Comparando a aérea mesmo até mesmo do iRace, isso na minha linha, então pouco conhecimento que eu tenho, eu gosto, mas eu, eu gosto mais do NASCAR desse mod do NASCAR do Retro 2 do que do iRace, não, mas você não pode comparar o iRace, eu não conheço o iRace, cada um tem a minha opinião, a minha experiência, eu gosto mais desse, eu acho que entrega mais simulação do que o iRace, é o simulador, mas vamos lá, a telemetria aí está, só o que está certo é o nome que muda, a posição está errada, na verdade eu estava em segundo aí, esse mesmo segundo, o Michael é no terceiro, o Michael é no terceiro, o Michael é no quarto, essa liga é gratuito, aqui está, aqui está o que quiser começar, tem uma separação, tem uma feria, você tem que registrar, como toda liga, é, e passar umas informações sobre você, é, sobre você, como toda liga e você vai se inscrever para correr no procedimento, tem, tem muita coisa aqui no 5º, de e-mail e tal, para comunicação, exige que você tenha um teste o NASCAR no R2 que a gente encontra para correr que simula, que usa mais uma simulação é essa liga americana tem muita gente que conhece a única grande dificuldade é o inglês eles exigem que só se fale inglês é uma regra que a gente tem que adrecer apesar que a gente não fala muito, nem povo inglês a gente fala quase nada, só enrola Joel Santana tira muita gente do armário com esse negócio de falar inglês e a gente vai tocando barco consegue entender alguma coisa e consegue fazer isso em alguns momentos vai que vai eu faço parte de 11 brasileiros que correm de NASCAR regularmente os mais envolvidos durante a semana na missa escolhida são o Samuel Keller o que é um dos cabeças do grupo o Thiago França também eu, Neto Vidal José Carvalho Renan Scarabelli agora o mais novo José, acho que é o primeiro do Renan tem Leandro Craveiros tem Regis Pritz ele está esquecendo alguém vou ver agora exatamente quem são vou até dar uma olhada no Whatsapp aqui para cometer injustiça vamos ver aqui o pessoal não pode dar falha aqui e o nosso menino É complicado de falar, ele sai como o Gonzales, acho que é o Renan também Agora é complicado de falar, o celular ficou doido, a bateria está acabando Se eu esqueci alguém aí, perdoa depois Essa liga aceita a gente todo mundo, tem o colombiano que está na pista, que é o Jairo Esse aí é o Jairo Palomares, tem canadense, tem francês, acho que eu já falei australiano As configurações de corridas são simples, a pista da semana é a pista do último dia que correu a NASCAR Geralmente para todos os eventos da semana São algumas modalidades de corridas particulares Por exemplo, na terça-feira o setup é aberto e a corrida é full, completa o mesmo número de voltas da corrida oficial Na quarta-feira, cada dia é um campeonato, na modalidade de campeonato diferente Na terça-feira o setup é aberto, os danos também são de 75% Acho que por isso o consumo de pneus e combustível é normal Na quarta-feira tem danos também de 75% no outro campeonato Só que a ideia principal é controlar o consumo de pneus, então tem limite de uso de pneus Você tem 12 pneus, ou seja, 3 jogos para participar da corrida, corrida toda Sendo que no oval você só precisa trocar no máximo cada parada 2 pneus do lado que gasta mais, do lado direito Se você gastar mais do que esses 12 pneus, você vai tomar uma plantação de uma volta para cada par de pneus que você trocou Na sexta-feira são 3 corridas, 2 de aquecimento com metade das voltas da corrida oficial com a terceira corrida E que vale pontos, só a terceira corrida vale pontos Essa que vocês estão vendo aí é em um replay da segunda corrida de ontem E no sábado geralmente é só com o convite O que muda lá é que não tem regra de consumo de pneus, a quantidade de pneus é livre E a qualificação é diferenciada, não diferenciada, porque a qualificação você faz um piloto por vez na pista Então quando não está na pista fazendo a volta de aquecimento, o próximo já está na sede do boxe aguardando a vez dele fazer o vale E cada um tem que fazer, todo mundo tem que fazer o vale Os últimos pilotos, de acordo com a classificação do treino, vão ser os primeiros a fazer o vale A corrida é full também, completa, consumo de combustível normal, pneus também normal e também vale pontos para o campeonato Só que tem um diferencial, geralmente eles convidam com quem correu durante a semana para correr aqui As regras da liga seguem a norma da NASCAR As regras são completamente em pista E é um pouco mais rígida com quem causa acidente É uma regra da liga que se você causar alguma bandeira amarela Todas as bandeiras amarelas conseguidas que tiverem, você vai lagar do fundo do grite Não importa se você bateu em alguém, se você rodou sozinho Se você causou uma bandeira amarela uma vez, todas as regras você laga do fundo do grite Se você causar duas bandeiras amarelas, eles falam bem claramente, né? Estaciona por hoje e vai dormir Tenta na próxima vez Então, para evitar esse tipo de comportamento em pista Para ser agressivo e caro, atrasando a corrida Ontem a gente teve a vitória de um brazuco, né? Mas o ideal ganhou uma corrida do simbando para ali a montaça E qualquer um pode correr Você se inscreve É obrigatório você ter três corridas completas oficiais Sem ser essas duas de enriquecimento Para você poder pedir uma pintura Eles personalizam a pintura do jeito que você quiser Como essa que vocês estão vendo aí Eu pedi depois de dez corridas Depois de três anos, não é verdade? Eu pedi para fazer essa pintura E eles fazem o jeito que você quiser O tema que você quiser Às vezes que não tenha nada Direito autoral, reservado, né? E que não seja ofensivo Ou uma apologia a alguma coisa Você pode ver que em todos os carros tem uma pintura especial Não tem problema de direitos Se você tem uma equipe específica Não tem Não existe muita coisa não Só se tem essas ergas aí Então com três corridas você pode pedir uma pintura E com dez corridas oficiais você pode pedir a segunda pintura Se você mesmo pintar Você só manda para eles Que eles colocam no car set Que é atualizado uma vez por mês Você não tem remuneração nenhuma Para ganhar campeonato É só mesmo o ranking que tem lá Suas participações todas estão lá Você pode entrar no site que está na descrição É acompanhar todos os detalhes É acompanhar todos os detalhes As provações Como eu já disse são no play Por isso que a perimetria aí está marcando tudo errado Porque a perimetria aí está marcando tudo errado Porque a perimetria não funciona no play Mas a perimetria Os carros em vista E o bebê não funciona E o problema fica meio ligado Então É A descrição é essa Eu posso saber mesmo É É Obrigatório Todas as coisas que você está no TSP Ou Na mesma sala Porque você tem que Informar quando você está entrando Seu box Quando você está saindo do box Que volta que é Você vai entrar Se você Tiver Rodado na pista nesse Formato TSP É claro Se você não faz isso Mas você tem que falar pelo menos o seu nome E Me dar alguma informação Tipo Rodei A SPL Speed Turn Run Uma coisa assim Você tem que falar Para avisar todo mundo que está indo atrás Tem algum problema ali Para tentar tomar cuidado para evitar um problema maior E Basicamente é isso A gente Deixa o convite aí Para quem estiver assistindo Se quiser acompanhar As corridas Se quiser participar É só Clicar aí embaixo Na descrição Do vídeo Que tem o link Direto Para lá Para o site E Se quiser algum contato Ou mais Alguma informação a mais É só entregar em contato Com a gente Pelo Facebook Do link Do link A corrida A corrida Já deve estar acabando Deixa eu ver quantas voltas tem aqui Faltam duas horas para acabar O líder É nosso amigo Josh 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 News E fica aí então A informação para vocês Quem quiser participar Quem quiser conhecer a gente É só entrar em contato E para finalizar de novo O bate-papo Do Benja Com o Barrica Estou guiando um carro de corrida Que para mim é Outro dia mesmo Minha mulher me deu uma bronca Porque O que aconteceu? Eu montei um simulador em casa Uns Dez anos atrás Eu montei meu primeiro simulador Aí um dia eu cheguei O Dudu estava no simulador Perdi minha vaga Não conseguia mais entrar Eu montei um para ele Aí um dia eu cheguei O Dudu estava no dele O Fefe estava no meu Eu perdi a vaga de novo Aí eu montei um para ele Aí são três São três simuladores Graças a Deus Minha mulher não gosta Senão eu já teria perdido A minha vaga Se bem que a gente coloca ela Para guiar é engraçado Mas Outro dia ela falou Você notou Que você está quatro horas Sem sair daí Da cadeira Quatro? No simulador Aí eu falei Por favor, faz uma coquinha Para mim Estou com sede Aí ela ficou brava E eu estava brincando logicamente Porque eu não tinha notado Que tinha passado tanto tempo Mas um simulador Hoje O que que O que que você pode tirar dele? Primeiro Um proveito muito grande Porque você tem competições De hora em hora E entrar no site de poker Que você pode Brincar se você quiser Você joga Se encheu as mesas Você pode entrar para correr Então Eu estou competindo Em um site Que chama iRacing E pela iRacing Brasil Você pode correr A cada hora Você entra com o teu nome? Eu entro com o meu nome Mas ninguém acredita Ninguém acredita Então é mais fácil Eu entrar com o meu nome Porque ninguém acredita mesmo Então Aí o cara Não, não Rubinho Ah não é Não é porque o cara vai estar Andando aqui com a gente Fica uma discussão Que é até engraçado Mas eu fico lá E para o meu filho Para o Eduardo Que gosta muito de pilotar E de mexer nos carros Você tem tudo Do que se mexe na realidade Tudo, tudo, tudo Ajuste de altura De mola De suspensão Onde é muito real É muito real Então isso ajuda demais O Rubinho aí Se já me for pedindo pizza Fala como é o Rubinho Como é E aí 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 E aí